Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário E galera, estou aqui novamente no meu carrinho, no Lechebo, meu Sherry Face Chegou mais um, a caixa aqui ó, peça pra ele, continuamos na manutenção aqui Galera, essa aqui agora é suspensão, tá? Ele tá batendo demais, aí eu fui ali verificar O pivô dele tá frouxo E o pivô desse carro aqui, você não encontra ele separado Então tem que comprar a bandeja completa Aí comprei, acabou de chegar aqui, agora vou abrir a caixa aqui pra mostrar pra vocês E olha Tudo Mercado Livre galera, ó Os vendedores aqui de auto peça estão perdendo dinheiro comigo, viu? Porque estou dando manutenção no carrinho todinho E até agora não comprei nada aqui Porque eu vou lá, eles falam que não tem Aí eu vou no Televenda aí, lá em São Paulo O Mercado Livre Televenda pra loja especializada E consigo comprar Aí galera, ó Tá aqui o par de balança, a balança dele aqui é simples E eu mesmo vou trocar, tá? A galera que me colaboraram aqui A galera que eu falo das oficinas mecânicas Que não vende peça e só trocam Eu levo a peça aqui já compradinha, bonitinha, certinha Aí eles lá cobram só pra repor Me cobraram aí 150 pra cada peça dessa Trocar No caso as duas vai dar 300 reais E eu vou economizar que eu vou trocar aqui em casa mesmo, beleza? É O videozinho aqui agora Esse vídeo aí é só mostrando as peças que eu comprei Né? Falando aí da manutenção do carro O Sherry Face É um carro muito bom Ele é confortável, econômico Porém Tem que fazer manutenção E esse aqui tá batendo demais Eu já venho postando as sequências de vídeo aí De batidas, de barulho que tá nesse carro Né? Especialmente esse aqui meu Aí eu já troquei amortecedor Vocês viram em outros vídeos As fechaduras da porta Bucha Fui trocando praticamente toda a parte da suspensão Por último Ficou É... O pivô Né? Até a bucha da balança Eu tinha trocado Na verdade eu ia ter dinheiro fora Vou ver se eu retiro e guardo ela Né? Vai que a bucha estraga primeiro que é o pivô Eu uso de novo Ó Gostei da sacolinha aqui, ó Ele pude abrir, ó E Tirar aqui da sacola Vou mostrar pra vocês A balança do Sherry, ó Pra quem Pra quem não conheça Ó Primeira mão É ferro Puro, ó Ele é alcado, mano Tá vendo? Uma capinha aqui, ó Pra reforçar Mas ele é alcado E Aqui é o tal do pivô, ó Tá aqui ele, ó Vem embaladinho Esse aqui tá duro, hein? Ó Vem embaladinho aqui, ó Aí galera Esse aqui é o pivô Ele não solta, tá? Aqui é soldado, ó Não sei se a cama pega Mas ele é soldado A não ser se desse um esquente aqui Tirasse a solda E Soldasse outro lugar Mas aí eu não sei Se ver se ficaria bom, né? Ele tem uma especificação aqui, ó É Um, dois Cinco, nove Não sei o que que significa Né? Veio Com certificado de garantia aqui Original, ó Tá vendo? Selinho aqui E Essa aqui é a parte Já vi com a bucha Do outro eu troquei a bucha Mas não adiantou nada O pivô Tava danificado Ó A bucha tem como trocar, tá? Se caso a bucha danifica Primeiro que o pivô Vocês podem trocar a bucha Que essa bucha você encontra Tá aqui E essa parte aqui É onde que vai A bieleta Né? Então com os parafusos Que eu vou ter que trocar aqui, ó Um Soltar a bieleta E o parafuso do pivô O pino do pivô Né? Três parafusos aí Vou fazer essa manutenção aqui em casa Galera E se tiver gostando aí já do vídeo Gostando dessa sequência aí Que eu tô trazendo com o meu Lecheba A manutenção dele Né? Independente de qual carro que você tenha É Não esqueça de dar o like Dar seus comentários É Compartilhe o vídeo Né? Se você tem um carrinho desse aqui É Fala que você tem um Fala qual o problema do seu carro Pergunta algum problema aí É Aparentemente que possa aparecer Pra mim tá falando aqui pra vocês É E se você tiver outro carro Também possa, né? Interage aqui Né? Que dá pra fazer manutenção em casa Eu tô fazendo O pior de tudo, galera Foi trocar a correia Trocar a bomba d'água E sincronizar a correia Eu fiz aqui em casa Porque teve que abrir A parte de cima do motor E eu fiz sozinho Sem ter Conhecimento específico Em mecânica É Teve uns comentários aí Da galera nos outros vídeos Falando, né? Que eu não ensinei A trocar tal peça Mas o intuito desse vídeo Aqui, galera Que eu tô fazendo Um pra mostrar meu dia a dia Né? Mostrando aqui a minha rotina Depois que eu peguei o Lecheba Ela mudou demais Né? Então, já que eu tô Mexendo de maneira Eu tenho que mostrar mexendo E o vídeo Não é ensinando a fazer E mostrando A possibilidade Que tem que dar pra fazer, tá? Jamais Eu vou chegar A ensinar Olha, galera Eu vou ensinar A trocar esse Essa bucho de balança Vá que não dá certo Com vocês Aí, né? Alguma coisa der errado Aí eu vou me sentir culpado Não Aqui os meus vídeos Com o Lecheba É demonstrando Que eu estou fazendo Eu por conta própria Mexendo aqui no carro E tem a possibilidade Quem quiser fazer em casa Consiga fazer Então, beleza, galera? Já ativa o sininho Se não tiver ativo aí Se inscreva no canal Se não tiver inscrito Deixa aquele joinha Pra ajudar Deixa os comentários Compartilha Que eu vou ficando Por aqui nesse vídeo, galera E eu espero vocês No próximo vídeo Que eu vou mostrar Montando Ou montado, né? Essa peça do carro, beleza? Até mais Fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho